Da próxima música, maior do show, não tem tudo no mundo Bom, essa comemoração, agora vamos chamar o Jefferson de novo aqui pra comemorar com a gente Jefferson, não tá aí ou foi embora? Jefferson, não tem nada Um brinde ao que já fomos, e nunca mais seremos Um brinde ao que já vimos, e nunca mais veremos Um brinde ao que passamos, e ainda passaremos Um brinde ao que já era, mas foi um pouco pra caralho Um brinde ao que se espera, de ponto a quebra-caralho Um brinde ao movimento, pra não ficar parado Um brinde a todo brinde, nesse brinde brindaremos Um brinde a todo mundo que se roda, que não gosta de mim Um brinde a todo brinde, nesse brinde brindaremos Um brinde a todo mundo que se roda, que não gosta de mim Um brinde a todo mundo que se roda, que não gosta de mim Um brinde a todo mundo que se roda, que não gosta de mim Um brinde a todo mundo que se roda, que não gosta de mim Um brinde ao Regierung Bem-vindas e esperadas Um brinde aos nossos dias E a resta de inspirada Um brinde aos nossos amigos E as moças comportadas Um brinde ao romantismo E a pura sacanagem Um brinde ao multismo E a sua santidade Um brinde ao que é antigo E a toda novidade Um brinde a todo brinde Nesse brinde brindaremos de ti Um brinde a todo mundo E quem se foda aqui não gosta de mim Um brinde a todo brinde Nesse brinde brindaremos de ti Um brinde a todo mundo E quem se foda aqui não gosta de mim Um brinde a todo mundo E quem se foda aqui não gosta de mim Um brinde a todo mundo E quem se foda aqui não gosta de mim Um brinde a todo mundo E quem se foda aqui não gosta de mim Um brinde a todo mundo E quem se foda aqui não gosta de mim Um brinde a todo mundo E quem se foda aqui não gosta de mim Um brinde a todo mundo E quem se foda aqui não gosta de mim Mais uma vez, já é uma boa história.